Oi amores, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo hoje eu vim mostrar como foi que eu fiz um iluminador caseiro muito, muito fácil de fazer e com produtinhos que eu sei que é muito acessíveis e muito fácil de você ter em casa eu não tenho nenhum iluminador que eu comprei todos os iluminadores que eu uso pra tirar foto são iluminadores caseiros então eu resolvi fazer outro parecido com os que eu já tenho e que ficou muito, muito bom pra vir mostrar vocês aqui no canal então eu espero muito que vocês gostem se você gostar não esquece de deixar seu gostei se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou super beijo e continue acompanhando o vídeo então gente, pra fazer esse iluminador eu vou usar esses dois pigmentos aí que é alimentício ele é bem, bem fininho mesmo e brilha muito aí eu vou usar também as minhas pérolas iluminadoras de Eudora que eu machuquei todas e compactei pra ver se ficava mais brilhosa porque eu não achava que ela era tão pigmentada assim vou usar também esse iluminador aí que foi o que fiz com algumas sombras brilhosas que eu tenho aqui em casa vou usar também minha paleta diva da Eudora algumas cores vocês vão ver aí no decorrer do vídeo quando eu estiver misturando tudo um álcool pra compactar tudo uma espátula pra poder misturar e um recipiente onde iremos guardar o nosso iluminador eu vou começar a misturar aí as pérolas iluminadoras da Eudora em seguida eu venho com o iluminador que eu tinha feito em casa e só vou adicionando tudo junto agora eu venho com a paleta diva e raspo um pouquinho dessa sombra aí não coloco muito porque fiquei com pena de raspar muito né gente porque é uma sombra tão linda agora eu venho com o pigmento pra vocês verem como ele é fininho tá vendo ele é muito muito fino e é muito pigmentado se botar demais eu botei só um pouquinho e a cor prevaleceu então eu vim com o meu iluminador de novo que é mais clarinho e misturei mais um pouco pra quebrar mais o dourado que ficou muito forte eu achei agora eu venho com esses dois bronzers da paleta diva também da Eudora raspo um pouquinho a coisa também só pra quebrar mais o dourado que prevaleceu muito aí eu misturo tudo e vou acrescentando o álcool pra vocês verem quando eu coloco o álcool o pigmento dourado prevalece muito só que daí eu vou misturando 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 e ele fica no tom meio rose gold e alguma coisa assim vocês vão ver aí aí eu achei que ainda tava muito dourado coloquei um pouquinho de pigmento rosa pra ficar mais rosinha e menos dourada aí ficou tipo um rose gold sabe ele ficou muito líquido então antes de eu colocar o papel higiênico aí pra compactar tudo eu seco um pouco ele com o secador depois só é que eu venho com o papel higiênico que vou imprensando ali pra poder soltar mais o álcool e é isso gente ficou assim tá vendo que ele ficou tipo um rose gold ficou muito muito iluminado gente eu gostei muito do resultado e vocês podem ver aí como ele ficou pigmentado mesmo e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL